O que é a Copa de 1998? As camisas de 1998 pararam, ficaram no pedestal, acabaram de fazer camisas bonitas. Foi o Boa Noite Vizinhança dos uniformes das seleções. Após 98, o comércio começou a mandar no futebol. E a Nike começou a mandar no futebol. Assim como a Adidas começou a mandar no futebol. Principalmente a Adidas. Horrorizando uniformes por aí afora. Essa do México, essa camisa do México de 2014, é um vômito. Lá você vê tomate, você vê pedaço de ovo, macarrão. É um estupro. É uma camisa horrível. Tá um lixo. Mas tá um lixo essa camisa. Ai, meus sunduíches. A partir da Copa de 1998, as tradições foram se perdendo. Tanto na parte do uniforme, quanto na parte do futebol. Antigamente o Brasil era famoso por jogar pra frente, por jogar bonito. E hoje é famoso por levar de 7 a 1 da Alemanha, né? Por exemplo, de 2014. A Argentina jogou com calção branco. Alemanha. Onde já se viu a Alemanha jogar tudo de branco, padronizado. A Espanha tudo de vermelho. Isso é coisa da velha safada da FIFA também. Aquela vagabunda da FIFA. Além de ser a FIFA, os fornecedores esportivos são coniventes. E fazem um estrago. Nessa camisa da Alemanha, muitos vão falar, bonita. É uma homenagem ao Flamengo. Mas pra que homenagear o Flamengo? Não tem nada a ver com nada. Eles mudaram as tradições até do país sede. Até o Brasil teve que jogar com shorts branco. Pra dar diferença em televisão preto e branco. Então eles mudam a padronização. E cores quentes não podem jogar contra cores quentes. Mas que país tem televisão preto e branco? Antigamente, as televisões eram em preto e branco. E eles não tinham dessas frescuras. Por que agora tem? Em 2014, a gente não pode ser intransigente também e só criticar. Em 2014, a Nike, pelo menos, ela acertou em praticamente todos os uniformes. A da Holanda, ela devolveu a tradição daquele laranja bonito. A da Grécia, tá um espetáculo de linda. A da Inglaterra ficou muito bonita também com a Nike. Mas, a Copa de 98 foi a Copa dos Uniformes. A Nike acertou em todas as seleções. A Adidas acertou em todas as seleções. A da Alemanha tinha detalhes das cores da Alemanha na camisa. A do Japão tinha uns foguinhos aqui. Tem até a foto do Nakata aqui atrás. A camisa da Asics, cara. Uma Copa do Mundo com uma camisa da Asics. A própria Jamaica que foi pra uma Copa que foi a de 98. René Simões, o treinador. E o uniforme era muito bonito. A da Itália, sempre lindos os uniformes da Itália. A do Brasil, os detalhes. A camisa amarela e as listas verdes. E a de goleiro, era a camisa verde com as listas amarelas. A camisa azul do Brasil, eu nunca vi tamanha camisa bonita. Aquela camisa do Brasil era linda. A da Holanda, ela brilhava. Era brilhante. Era brilhante o futebol da Holanda. A camisa brilhava. A do México. A única Copa do Mundo que o México fez uma camisa decente com o Asteca em marca d'água. Do Luiz Hernandes. O verdadeiro Hernandes, não. O Ticharipa Hernandes. A da Coreia, que todo ano faz uma merda atrás de uma bosta. A camisa da Coreia é uma das mais horríveis que eu já conheci da minha vida. Mas nessa Copa tá legal. Agora eles inventaram colocar rosa. Não tem um pingo de rosa na bandeira da Coreia e aí os caras colocam rosa, velho. Escócia e Noruega, gente. Áustria. Camisa da Áustria. Da Escócia. Um azul marinho. Fantástico. Imagina o uniforme da Dinamarca. Lindo. Um espetáculo. Mas não só o uniforme. O futebol. Foi a última geração. Com o Brian e Michael Laudrup. O Schumacher no gol. Um jogaço contra o Brasil. 3x2. Rivaldo Bebeto. O Brian Laudrup fazendo o gol e aquela comemoração deitando no braço. Aquilo foi o adeus do futebol. A da Inglaterra. A Inglaterra é um embuste no futebol. Mas eu não sei qual camisa era mais bonita. Se o primeiro uniforme ou o segundo uniforme. Se o branco com as marcas de fundo. Ou se a vermelha com a monocromia em vermelho. Fantástico. Magnífico. Estados Unidos também. Muito bonita a camisa. Com um número quadrado lindo. Marrocos. África do Sul também. O próprio Irã. O patinho feio da Copa. Uma galinha dos Estados Unidos. A briga é política. A da Iugoslávia. A antiga Iugoslávia. Linda também. A da França. Muito bonita também. Que foi campeão daquela edição. A da Argentina também. Acho que foi um dos últimos uniformes bonitos da Argentina. Aqui hoje. A Adidas está cagando em todos os uniformes da Argentina. O uniforme da Argentina de 2014. A camisa da Bulgária ficou bonita. A da Arábia Saudita bonita também. Paraguai bonita. Romênia. Colômbia. A do Chile. A do Chile era diferente de tudo. Tem até aqui a foto. Salas e os Amorano. Os números das camisas eram lindos. Os números quadrados e grandes. Alguns tinham contorno. Mas eram magníficos. E se você fala hoje. Nossa, mas que número feio dessa camisa. O cara vai virar para você. Nossa, mas você está preocupado com o número da camisa. Esses detalhes que você fala. Você está achado como louco. Dos ditos gostadores e entendedores de futebol. Geração CR97. Geração Etois. Tem um adendo também. Essa eu estava aguardando para o final. Você acha que eu esqueci dela? Não. Não tem como esquecer. A Croácia. Ela apareceu para o mundo na Copa de 98. Até 1997. Ninguém sabia o que era a Croácia. Principalmente os americanos que são péssimos de geografia. E ela apareceu para o mundo na Copa de 98. Não só pelo futebol técnico. E vistoso. E bonito. E semifinalista. Inclusive tirou a Alemanha nas quartas. Ganhou da Holanda. Na disputa de terceiro e quarto lugar. Perdeu para a França na semi. Mas ela também chocou o mundo do futebol. Com um uniforme inovando. Que é aquele uniforme quadriculado. Da O. E o segundo uniforme tão bonito quanto. Que era o azul. E tinha uma parte quadriculada também. Eu acho que eu tenho que agradecer por ter vivido essa época. Por ter presenciado isso. Por ter visto com meus próprios olhos. O futebol de hoje reflete nas camisas. E as camisas refletem o que é o futebol hoje. Em 98. As camisas eram lindas. E o futebol. Era um futebol ainda vistoso. Era despedida do futebol. Pode ser que daqui a 10 anos. 20 anos. Possa ter uma copa com uniformes lindos e maravilhosos. De 2014 teve alguns bons uniformes. Eu admito. Mas de 98. Eu acho que foram todos lindos e magníficos. E os que prestam atenção nesses pequenos detalhes. Que é chamado de louco numa conversa de amigos. Mas que pra você. Esse detalhe faz toda a diferença. Curte nossa página aqui embaixo do link. Se inscreve no canal. E para de assistir Porta dos Fundos que tá muito chato. E hoje é famoso por levar de 7 a 1 da Alemanha. Ou de outras seleções. Que possam vir. Corta na Alemanha. Roger. Por causa de televisões. Pre... Pre... Ah! Ah!